Bora entender como um programa pode ser a chave para uma nova vida? Aos 21 anos, Jennifer é mãe solteira de duas meninas. Apesar das dificuldades, ela nunca perdeu a esperança de conquistar a casa própria. E com o bônus moradia e emendas, esse sonho está se transformando em realidade. Eu tenho uma tia, a ideia surgiu dela. Vamos atrás de procurar um cantinho para você, para as meninas, que vocês merecem. Porque eu não sabia de nenhum benefício, achei que ia ser uma entrada alta. Aí fiquei na minha cabeça, não vou conseguir essa entrada, não vou ter subsídio, não vou ter nada. Nossa, foi uma surpresa que eu consegui, por conta do bônus moradia. Chorei muito, você ganhar um benefício bem grande mesmo, foi uma surpresa para mim. Pensava que, nossa, vai ser uma parcela de mil reais. Mas não, foi uma parcela mínima para mim. É aquela emoção de você conseguir uma coisa que é seu. Ninguém vai poder tirar de você porque é seu, ninguém vai poder te mandar embora dali porque é seu. Todas as pessoas deveriam conhecer o bônus moradia e emendas, porque é um benefício que ajuda muito as pessoas. Me ajudou muito mesmo. Meu apartamento ficou baixíssimo, as parcelas para mim. Eu não precisei nem dar entrada, praticamente. Eu fui atrás dessa casa por conta das minhas filhas mesmo. Porque, tipo assim, se eu morrer amanhã, pelo menos eu vou ter alguma coisa para deixar para elas. Se tudo correr certinho, até em dezembro eu pego o apartamento já. Já posso entrar, já posso mudar. Mais do que subsidiar casas, o bônus moradia e emendas constrói futuro para famílias de Dourados e Campo Grande.